E aí galera, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vou mostrar pra vocês, gente, esse kit de alimentação que nas escolas municipais aqui da minha cidade estão dando pras famílias que têm filhos matriculados na rede municipal, tá? É um projeto que a prefeitura tá fazendo, tá? E pra assim manter a alimentação das crianças, né? Quando estiverem em período de férias. E eu vou mostrar pra vocês o que veio nesse kit, tá? Bom, gente, quem que veio aqui, ó? Veio dois quilos de arroz, tá? Que é dois pacotinhos de um quilo. Esse arroz é muito bom, bom prato, ele é ótimo. Veio também um pacotinho de canjiquinha, que agora nesse frio é muito bom. Um pacote de sal. Um extrato de tomate, 340 gramas. Um pacote de espaguete, macarrão, ó. Meio quilo. Um fubá. Um pacotinho de um quilo de feijão, ó. Desse aqui. E um vidro de óleo, tá? Um litro de óleo, né? Uma garrafa. Então, gente, esses foram os alimentos que vieram no kit, tá? Veio pra todo mundo igual. Veio fechado. Beleza? Todas as famílias vieram igual. E deixo a opinião de vocês aí, gente. Se dá pra manter, porque aqui em casa é só eu e meu filho. Então, só isso aqui dá pra gente, tá? Passar esse mês aí de boa e bubear até sobra um pouquinho, né? Porque às vezes eu nem como em casa. Quando eu trabalho fora, eu nem fico em casa. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham aí. Se, né, às vezes uma família muito grande, realmente com muitos membros, talvez não dê. Mas deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam. Beijo!